Beleza, Mori, vamos nessa. Por que você não aperta uma tecla num desses teclados e manda uma batida? Rick, por que a gente não pega a nossa família, entra no portal e dá um fora daqui? Mori, música boa, sai de pessoas que estão relaxadas. Aperta uma tecla aí, Mori, me dá uma batida. Ai, caramba, tá bom, beleza. Luiz, o poderoso chefão. Eu lembro da moça bonita da praia de boa viagem. E a moça no beijo da tarde de um domingo azul. A sua era, a pele de ju, era a bela da tarde. Seus olhos assuntos como a tarde, da tarde de um domingo azul. A pele de ju, a pele de ju, a pele de ju. A pele de ju era a moça mais linda de toda a cidade. E foi justamente pra ela que eu escrevi o meu primeiro livro. A pele de ju, a pele de ju. A pele de ju, a pele de ju. Seus olhos assuntos como a tarde, da tarde de um domingo azul. A pele de ju. A pele de ju. Luiz, o poderoso chefão. Eu lembro da moça bonita da praia de boa viagem. E a moça no beijo da tarde de um domingo azul. A pele de ju. 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 E foi justamente pra ela que eu escrevi o meu primeiro livro. A pele de ju. A pele de ju. A pele de ju. A pele de ju. Seus olhos assuntos como a tarde, da tarde de um domingo azul. A pele de ju. A pele de ju. Por que a gente não pega a nossa família, entra no portal e dá um fora daqui? Morne, música boa, sai de pessoas que estão relaxadas. Aperta uma tecla aí, Morne, me dá uma batida. Ai caramba, tá bom, beleza. Luiz, o poderoso chefão. A margem do São Francisco nasceu a beleza, e a natureza ela consertou. Jesus abençoou a sua mão divina, pra não morrer de saltar e eu vou voltar pra Petrolina. Jesus abençoou a sua mão divina, pra não morrer de saltar e eu vou voltar pra Petrolina. Do outro lado do rio tem uma cidade, que na minha mocidade eu visitava todo dia. Atravessava a ponte, ai que alegria, chegava em Juazeiro, Juazeiro da Bahia. Atravessava a ponte, eu ia me veria, chegava em Juazeiro, Juazeiro da Bahia. Hoje me lembro que no tempo de criança, a esquisita era a carranca e o abdô do trem. Mas achava lindo quando a ponte levantava, e o vapor passava num gostoso vai e vem. Petrolina, Juazeiro, Juazeiro, Petrolina, todas tuas eu acho a coisa linda. Eu gosto de Juazeiro e adoro Petrolina. Eu gosto de Juazeiro e adoro Petrolina. A margem do São Francisco nasceu a beleza, e a natureza ela consertou. Jesus abençoou a sua mão divina, pra não morrer de saltar e eu vou voltar pra Petrolina. Jesus abençoou a sua mão divina, pra não morrer de saltar e eu vou voltar pra Petrolina. Do outro lado do rio tem uma cidade, que na minha mocidade eu visitava todo dia. Atravessava a ponte, ai que alegria, chegava em Juazeiro, Juazeiro da Bahia. Atravessava a ponte, ai que alegria, chegava em Juazeiro, Juazeiro da Bahia. Hoje me lembro que no tempo de criança, a esquisita era a carranca e o abdô do trem. Mas achava lindo quando a ponte levantava, e o abdô passava no gostoso vai e vem. Petrolina, Juazeiro, Juazeiro, Petrolina, todas tuas eu acho uma coisa linda. Eu gosto de Juazeiro e adoro Petrolina. Petrolina, Juazeiro, Juazeiro, Petrolina, todas tuas eu acho uma coisa linda. Eu gosto de Juazeiro e adoro Petrolina, eu gosto de Juazeiro e adoro Petrolina. A noite passa devagar, estou aqui deitado só. Luiz, o poderoso chefão. O tic tac do relógio, me aqueça com o seu lençol. Gostaria de saber onde você está, hoje em noite você não vai acabar sozinho. Amor, eu sempre estive sozinha, eu nunca me cortei até me conhecer. E agora você me estive sozinha, como deixá-lo sozinho, como deixá-lo sozinho. Luiz, você não sabe o quanto eu quis te abraçar, faltar seus lábios, beijar, amar você. Não sabe o quanto eu esperei com mim, com você hoje a noite. Luiz, o poderoso chefão. Amor, eu sempre estive sozinha, eu nunca me cortei até me conhecer. E agora você me estive sozinha, como deixá-lo sozinho, como deixá-lo sozinho. Luiz, o poderoso chefão. Luiz, o poderoso chefão. Eu pensei em comprar algumas flores, só pra chamar mais atenção. Eu sei, já não há mais razão pra solidão. Meu bem, eu tô pedindo a sua mão. Então, caso isso comigo numa noite de luar, ou na manhã de um domingo à beira-mar. Ah, diga sim pra mim. Case-se comigo na igreja e no papel, vestido branco como queiro a de mel. Diga sim pra mim. Ah, sim pra mim. Prometo, sempre sei no seu abrigo. Na dor, o sofrimento é dividido. Lhe juro ser fiel ao nosso encontro. Uma alegria, felicidade vem em dobro. Pra mim, meu bem. Obrigado.